Olá, queridos pastores, queridos intercessores, queridos ideões de todo o Brasil. Estamos vivendo um tempo muito especial, dias muito difíceis em nosso país. Vemos a igreja sendo acuada, a injustiça trazendo insegurança, a nossa liberdade sendo ameaçada, pois a nossa carta magna, a constituição do país, não tem sido respeitada. Este é um tempo de batalha, de guerra espiritual, em que não podemos nos omitir. São tempos semelhantes aos da rainha Esther, no Império Persa, quando seu primo Mardoqueu, diante das ameaças de extermínio do povo de Israel, lhe enviou a seguinte mensagem. Não imagines que por estares na casa do rei, tu e a casa de teu pai escaparão de todos os judeus, porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para uma conjuntura como esta, é que fostes elevada a rainha? Esther capítulo 4, de 13 a 14. Quem sabe se precisamente para esta batalha foram levantados os judeões 24 horas diante do Senhor? O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos e está conosco. Aleluia! É hora de orar, de jejuar, de realizar atos proféticos nas nossas cidades e levantar o nome do Senhor Jesus em nossa nação. Avante, guerreiros! A vitória do Senhor é certa. Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bem, estas são as diretrizes que o Senhor nos deu para este próximo dia 7 de setembro de 2021 e que irão até o dia 7 de setembro de 2022. Primeiro, teremos um jejum parcial pela nação. A partir do dia 7 de setembro de 2021 até 7 de setembro de 2022, que será o início e completude do quarto jubileu. Jubileu são quatro vezes 50 anos. 50 anos, um jubileu. Este é o quarto jubileu desde a independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822. Será um ano de jejum e consagração da nação ao Senhor. Segundo, no dia 7 de setembro de 2021, queremos todos os judeões e os intercessores uniformizados, com as camisas do ministério ou verde e amarelo. Após a reunião na igreja, nós vamos nos posicionar nos pontos estratégicos da cidade, orando de joelhos, seguindo os pedidos especificados para o país nesse momento histórico que nós vivemos. Terceiro, nesse dia 7 de setembro, queremos todos os judeões mirins e conselheiros com seus uniformes. Participarão da reunião na igreja e irão com seus conselheiros para os lugares estratégicos de sua cidade, orando de joelhos pelo Brasil. Devem levar a bandeira do Brasil. Bem, vamos começar no 7 de setembro com uma reunião dos intercessores da igreja, os judeões, os pastores, todos ali. O início da reunião será às 8 da manhã, do dia 7 de setembro. Ou o pastor ou o superintendente da torre dirigirá a reunião, onde haverá um momento de oração por arrependimento. Arrependimento pessoal, como igreja, como cidade, como estado, como nação. O encerramento da reunião será com cânticos de adoração e a entrega de dois pequenos frascos. Um com vinho ou suco de uva, o elemento da ceia, que representa o sangue de Jesus. E outro com azeite, que simboliza o Espírito Santo e a consagração total a Cristo. Às 10 da manhã, pelo menos sete judeões e intercessores ou intercessores em cada ponto estratégico da cidade. A chegada, então, aos locais estratégicos deverá ser às 10 horas. O que farão ali? Primeiro, oração por arrependimento e o derramamento do vinho sobre a terra. Um pedido de perdão para a remissão da terra. Oração de intercessão com os pedidos específicos pela nação. Pedidos escritos que enviaremos para todos. Segundo, oração de consagração da terra brasileira ao Senhor Jesus. Derramamento do azeite sobre a terra com cânticos de adoração. O término, ao meio-dia. E logo após estes atos proféticos, todos seguirão para os locais, para as praças ou avenidas, onde outras igrejas e brasileiros estarão se manifestando pela liberdade do país. Que o Senhor seja conosco e responda com sua graça salvadora sobre o povo brasileiro. Derrame o seu poder para destruir as obras do maligno em nosso Brasil. Vamos dizer, bem alto e bom som, o Brasil pertence ao Senhor Jesus. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24, 1. Contamos com todos vocês. Até lá, até o dia 7 de setembro, que está bem perto. Deus te abençoe.